E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece Deixa eu mostrar pra você aqui Os shapes novos do Negão Esse daqui é aquele que eu coloquei o Silk, tá ligado? Ficou pesado? Pra caralho Isso daqui tá, mano, com 2,2kg Isso é muito pesado Dá a impressão que meu shape já tá montado Aqui, vou até lixar ele um pouquinho mais Pra tentar dar uma emagrecida nele Tem esse outro aqui Ficou um pouquinho mais leve Ficou com mais ou menos 1,9kg, quase 2 E esse aqui é o que eu tava usando Que eu falei que ele tava leve demais, mano Ele tava com 1,6kg Mas é assim, mano, ele leve demais Eu fico com medo de andar com ele, tá ligado? Eu fico com aquela impressão de que ele vai quebrar a qualquer momento E é horrível você andar de skate com essa impressão Afinal de contas Eu não peso mais 70kg Que nem quando eu tinha, sei lá, 14 anos Entendeu? Fita é a seguinte Eu quero que você deixe aí nos comentários Se você gosta de ver esses começos de vídeo aqui Que eu vou mostrando os shapes Que eu tava debatendo isso com o Kaique agora a pouco Ele fala que eu demoro muito Pra falar sobre o assunto E às vezes eu no meio do vídeo Tô mostrando o bagulho que eu gosto de mostrar aqui, certo? Ó, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês Sobre grupo de extermínio Tá ligado? Pra você que não sabe o que é grupo de extermínio É muito simples, mano É muito simples mesmo Tem aqueles policiais que eu falo Que eu chamo de célula adormecida Tá ligado? Que é aquele policial que sempre quis ser o justiceiro O The Punisher, tá ligado? Aí ele pega Vai na loja de Tocas Ninjas Compra 5 Tocas Ninjas Distribui pra mais 4 células adormecidas Pega aquelas armas Que provavelmente eles apreenderam de uns malos E esqueceram De entregar pros delegados, tá ligado? E aí eles vão e cola num canto E pá, 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 pá Meia dúzia, tá ligado? De zaba É simples assim Por que que eu tô falando isso, mano? Porque tá circulando dois vídeos Eu não vou rodar esses vídeos aqui, obviamente Porque eu não quero ter problema com o YouTube Os dois vídeos são curtos Tá ligado? São... Ah, 10 segundos, Caio? Por aí, né? 10 segundos 10 segundos de vídeo Cada um Que são dois vídeos que é o seguinte Um é no final de um fluxo Tá ligado? E eu sei que é no final de um fluxo Por quê? Porque tá de dia E fluxo não costuma terminar à noite, tá ligado? Não começa de dia O fluxo, ele termina de dia O outro É um... De uma abordagem Onde do nada a população foi lá E foi pra cima do policial, tá ligado? Nos dois vídeos isso acontece No final do fluxo Os caras saem literalmente na mão É tipo assim, mano Uns 20 contra dois policiais Aí cada um tá falando um bagulho, tá ligado? Tem cara que eu vejo falar assim Ah, os policial moscou Encostou no fluxo só em dois Quem garante que eles só não viraram uma rua, né, mano? Porque já no final do fluxo De repente vem Vem som um time mais Porque no vídeo não tá rolando som No vídeo só tá rolando a treta De repente o policial tava na patrulha E pum Bicou E o fluxo, tá ligado? Quando você embica, você embica Tipo, como é que você vai dar a volta? Tá ligado? O que eu tô falando nisso? Tô vendo muito moleque da hora Compartilhando o bagulho Tipo, olha aí, mano O bagulho louco que tá acontecendo ali, mano Que da hora Olha os policial tomando um pau Que engraçado Que isso e aquilo E aí o que acontece? Do outro lado tem os tais ativistas Tá ligado? Por que os ativistas? Quem são os ativistas? São aqueles caras que dizem Falar pelo pessoal da periferia Mas que na verdade Eles estão dentro do seu condomínio de luxo Cercado, tá ligado? Por uma cerca enorme E uma pá de negro armado Protegendo eles Esses são os ativistas Tá ligado? E aí o que acontece? Os ativistas, obviamente Vão falar assim Ah, porque a polícia foi truculenta E não sei o que E a população se revoltou E todo mundo sabe Que vamos ser bem certos Quem tá no finalzinho do fluxo ali, mano Muito louco de tudo Não é a população, né mano? Em primeiro lugar A população não tá no fluxo Quem tá no fluxo são os jovens Entendeu? E não são os jovens Que não tem cultura Ou não tem outro lugar pra isso É mentira Na própria periferia mesmo Você tem as bendita tabacarias Você tem um monte de lugar lá Que já tá abrindo um atrás do outro Ali no... Não sei se conta Aquela que tem no tobogã Que eu falo pra você Que tem um grafite muito louco Caiu Sim Conta como tabacaria? Conta Tá ligado? Ela mesmo lota, velho Porque eu vou andar de skate No domingo de manhã Mano, tem uns 30 carros Na frente dela, tá ligado? Eu acredito que também ali Seja a galera que tem um pouquinho Mais de dinheiro na vila Ah, nega Mas e os moleques Que não tem dinheiro Nem pra ir pra tabacaria? Eu acho estranho Porque esses mesmos moleques Têm dinheiro pra comprar lança Coca e maconha Porque quando eu saio também Pra andar de skate E trombo Esses moleques de fim de fluxo Todo mundo tá com o seu lança Todo mundo tá com o seu copo De sabe Deus O que tem dentro daquele copo Não, porque tipo Parece uma mistura de chamate Com bolinha E deve ser muito ruim Porque ninguém bebe até o final Não é igual Não, fala Você que bebe, Kaique Que porra tem naquele copo, mano? Não, é Porque ninguém bebe até o final É aquele whisky bem safado, mano Porque o cara só segura o copo, né? É, 5 conto a dose, mano Mano, te juro Eu nunca vi ninguém Com aquele copo terminando É sempre o copo Ou na metade Ou da metade pra cima E o cara tá lá E fica Às vezes eu fico no ponto E eu tô lá E eu não vejo o cara beber e calma Eu falo, mano, deve ser muito ruim Esse copo que a gente chama de relógio que tá quebrado Por quê? Porque você só segura só pra ter Só, você não vai usar Verdade O cara não bebe Eu fico, olha Porque deve ser muito ruim, mano É o relógio que tá quebrado Ele não bebe Ele fica a mocota segurando o bagulho, tá ligado? E aí, mano, qual que é a fita? E eu gosto desses copos Tanto que aqui em casa tem vários desses Os copão assim E aí, qual que é a fita, mano? Eu conheço vários moleques que vai pro fluxo, mano Os moleques da hora, tá ligado? Que dão trampo Que estuda Que só vai no bagulho pra curtir, mano E eles não ficam no bolinho dos malucos que tá tudo errado Que, mano Na moral Você que aí vai falar agora Eu tô ligado que agora tem um maluco da minha idade falando assim Porra, negão Mas nesse fluxo aí só cola vagabundo Ô, irmão Na moral Nós curtimos o radial Nós curtimos o ADPM Nós curtimos os rosas de ouro E você tá ligado que, mano Tinha os malucos da hora Tinha bandido Lá dentro Todo mundo sabia quem era Tinha bandido? Tinha bandido Tinha o Noia que entrava, mano O bagulho começava 10 horas 10 e meia Ele já tava muito louco Tá ligado? Tinha? Ou então os que já chegava louco Tá ligado? E também tinha a galera que no outro dia ia dali pro trampo Eu sou esse exemplo, mano Quantas vezes eu não fui curtir meu rolê, mano E de lá eu já fui direto pro trampo, mano Você tá ligado? Mas você, jovem, mano Você tem que se tocar no seguinte, mano O que eu acho que vai acontecer? Os ativistas vão pesar em cima dos polícias Porque polícia não tem que colar em fluxo A gente viu isso em Paraisópolis Ah, mas em Paraisópolis aconteceu isso, isso e aquilo Lógico que aconteceu Mas não significa que a polícia não tem que colar na comunidade, filho Porque se ela não colar na comunidade O bagulho vai virar uma zona Porque todo mundo sabe que disciplina não tem mais Uma parte de quebrada Na minha quebrada ainda tem, mano Mas na maioria das quebradas por aí O barato tá louco, mano E pro barato tá louco Falta isso aqui Falta isso aqui Pra voltar os bendito grupos de extermínio, mano Eu vou falar uma parada pra vocês Quando eu mudei pra Tiradentes Isso foi em 97 96, 97, tá ligado? Eu ouvi muito isso Mano, não, porque aqui Você não pode ter que ficar ligeiro à noite Passa o carro, não sei o que Tira o pá, pá, pá Eu ouvi várias dessas histórias Eu cheguei a ver? Não Tá ligado? Só que assim A única vez em que eu vi Eu vi já no final do rolê No final do fluxo No final do extermínio Que foi lá no Parque São Rafael Nem foi na Cidade Tiradentes Mas na Cidade Tiradentes Eu ouvi várias histórias Mas não cheguei a ver nenhum Mas quantas vezes eu não contei pro Kaique Assim que eu tava jogando bilhão Com meus camaradas Aí passava aquele carro Bem na moralzinha Parecendo que tá procurando o número Na rua, tá ligado? Passava na moralzinha Filmadão Descia a rua ali Do seu mané ali Aí voltava Aí, tá ligado? Aí eu já falava pro moleque Fala, mano Eu não vou esperar esse carro voltar de novo, filho Eu não vou esperar Porque às vezes O que eu falo sempre pro Kaique é o seguinte O bolinho O bolinho é o seguinte O bolinho você tá junto daqueles moleques ali Tem um que deve Se os caras for buscar aquele um que deve Eles levam o resto E quando eu digo leva Não é levar pra algum lugar Leva é derrubar ali mesmo Tá ligado? Leva é derrubar ali mesmo Quantas vezes eu não tava jogando meu bilhão ali tranquilo E eu não falei pro irmão Mano, a moral Esse carro já desceu Não, mas tá confundindo Daqui a pouco o carro subia de novo Devagarzinho Eu falei, mano Perna pra que te quero Às vezes nós pegava até pelo terreno ali do Onde hoje tem os prédinhos Tá ligado, Kaique? Antigamente tinha ali um bambuzal Não, como é o nome? Aquele bagulho de cana Tinha os bagulho de cana ali A gente cortava do seu mané ali por dentro Pra não ir pela rua, mano Tá ligado? Então é isso, mano Não fica compartilhando esses bagulho Tá ligado? Porque se você compartilha esse bagulho Daqui a pouco, mano Os polícia O polícia da hora O polícia da hora vai pensar duas vezes antes de ir Porque das duas vão Ele perde a farda Ele perde a vida Porque os ativistas vão pesar em cima dos polícias Os polícia que só tá pelo salário Nem vão colar Que o polícia que tá pelo salário É aquele que quando tá tendo um assalto na esquina A Ele vai pra esquina B Tá ligado? E tem o Célula Morta, mano O Célula Morta não Eu sempre falo Célula Morta Mas o nome do certo é Célula Adormecida Quer saber quem é o Célula Adormecida? É aquele cara que ficou prendendo um trabalhador Com um sorriso no rosto Em plena pandemia Esse é o cara que vai colar numa loja de toca ninja Tá ligado? Vai chamar mais quatro malucos que nem ele E vai falar assim Olha aí Vai tá com o celular aqui na mão, ó Celular na mão aqui Caralho, mano Olha o que aconteceu lá com os nossos irmãos Às vezes esses policial Que aconteceu escondidos que eles foram comer Eles odeiam Células Adormecida Tá ligado? Mas o Célula Adormecida tá aqui, ó Caralho, mano Olha lá o que aconteceu com os nossos irmãos Bora pegar aquele carro ali, mano Tirar aquele carro velho Tirar a placa Pegar aquelas armas que a gente aprendeu dos malas ali E vamos lá colar no próximo fluxo ali Vamos sentar o dedo Ninguém vai saber ainda onde veio Fica ligeiro, mano Tá ligado? Fala aí E outra, mano Você que tava Ou vai presenciar uma cena dessa Que agora parece que tá vindo uma atrás da outra Não, tá vindo uma atrás da outra Sai fora Porque, mano Tem uns moleque nos vídeos que eles estão tipo parados olhando Não, é Nesse vídeo mesmo Nesse vídeo tem um que tá aqui, ó Tá tipo Mano O bagulho acontecendo do lado dele O policial sacanar Ele tá aqui, ó Caralho, mano Já tá de dia Não, ele tá assim, mano Literalmente assim Não fica de bolinho Que vai por mim, mano Vai por mim O barato vai ficar louco, mano Mano E se dispara um tiro ali sem querer Vai até uma esquina o bagulho Vai longe Exatamente, mano Porque nessa hora roda Nessa hora roda Que aí não tinha nada a ver com o bagulho, mano Tá ligado? Todo lugar, mano Tem o sem noção, mano Eu sempre falo isso dos fluxos Eu falo, mano Todo mundo fala assim Porra, né, Igão Você tá defendendo os moleques do fluxo Mas lá só tem vagabundo Eu falo, não Lá 100% é sem noção Tá ligado? Mas no meio dos sem noção Porque, mano Você tá com um puta som alto No meio da rua Você é sem noção Agora sim Lá tem os moleque que trampam Meu filho é um exemplo Eu conheço os amigos dele Sei que também cola Lá tem os moleque que faz merda Tá ligado? E tem os moleque Tem os moleque que tá de boa, mano Tá ligado? E se você quer saber Bandido, bandido mesmo Nem no fluxo cola Sabe onde tá os bandidos, bandido mesmo? Tá na praia agora Sabia dessa? Bandido, bandido mesmo Tá na praia agora E você nem faz ideia de quem é ele, mano Você tá ligado? Os caras não tá no meio do fluxo não, mano Então, tipo assim Mano, tem que ficar ligeiro com isso Quem tá nesses bagulhos assim Quem tá dessas Tá ligado? E outra Como o bagulho tá ficando sem uma disciplina Vai dar merda, fio É dois palitos Tá cheio de célula adormecida aí, mano Doido pra ser o punisher da vez Fechou? Então fica ligeiro aí, mano Porque os ativistas Eles tão cagando com vocês Tá ligado? Eles vão meter o loucaço Dizendo que tá do seu lado Mas vai ver onde os caras moram É condomínio fechado E arma pra todo canto Encosta no condomínio Pra entregar um hambúrguer pro cara Pra você ver Se você não der a sua RG lá Se a arma não tá apontada na tua cabeça Demorou? É nóis É nóis É nóis É nóis